Campos do Jordão, São Paulo. Nós vamos mostrar pra você tudo o que interessa desse destino turístico brasileiro. Vem com a gente! Campos do Jordão fica na região da Serra Mantiqueira Paulista, próximo à divisa com Minas Gerais. Saindo de São Paulo, capital, a viagem, que pode ser feita de carro ou de ônibus, dura por volta de 2 horas e 20 minutos. É um destino de inverno muito procurado por brasileiros, por conta do clima de montanha que faz com que as temperaturas na época do inverno atinjam patamares menores. Diferente da Serra Catarinense, não neva em Campos do Jordão, mas você pode no inverno pegar temperaturas negativas. Por ser uma região de serra, também está sujeita à possibilidade de niblina no caminho. Além disso, no dia da nossa chegada também estava chovendo, o que atrapalhou a vista de um dos principais cartões postais da cidade, que é esse portal aí, logo na entrada, mas a gente voltou lá depois, outro dia, com o tempo menos fechado. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Jaque e hoje estamos aqui na cidade mais alta do Brasil. Campos do Jordão. Um pouquinho de chuva, mas está bom, porque na nossa cidade está um inferno. Nós estamos passando por uma onda de calor, então aqui está bem mais fresquinho. E aí, bora conferir tudo que essa cidade tem para oferecer. Ali ao lado do portal, além de tirar sua foto, você pode ter também acesso a algumas lojinhas turísticas, como uma fábrica de chocolates, a Cacau Mundo, cuja simpatia das atendentes nos fez no dia do retorno passar lá para levar alguns chocolates de lembrança. Como a gente estava em cinco pessoas, em família, a nossa opção de hospedagem foi por alugar um Airbnb na região central de Campos do Jordão, nesse local do mapa conhecido como Capivari, onde você pode ter acesso fácil a pé a maioria das atrações turísticas da região do centro. Esse apartamento teve um valor por volta de R$ 920 a diária, para um total de seis pessoas, distribuídas em três quartos, dois banheiros, estacionamento e todos os itens de uso diário na casa disponíveis. Fala, galera do canal. Estamos aqui em Campos do Jordão. Acabamos de chegar, só deu tempo de entrar no nosso Airbnb, passar no supermercado, comprar algumas coisas para o café, e dessa vez a gente está muito bem acompanhado, né? Viagem em família. Vai minha mãe, minha sogra. Agora a gente vai comer um fundi, o local mais famosinho aqui, né? Chalézinho. Que fica a três coitirões do apartamento que ele está no Rio. O chalézinho fica localizado no Capivari e foi o nosso melhor jantar na nossa estadia em Campos do Jordão. Pessoal, aqui uma das especialidades da casa é o fundi, tem várias opções, salgadas, doces, tem preços variados. A gente acabou optando pelo melhor, né? Que é o super premium, por conta de uma possibilidade de desconto. Graças ao aniversário dessa senhorita, minha mãe aqui, essa semana, na semana de aniversário de domingo à quinta-feira, o aniversariante não paga. Desde que as outras pessoas da mesa, a partir de três, se eu não me engano, todas entrem no rodízio, independente do tipo de rodízio que for. Se você não tiver nenhum aniversariante, outra forma de conseguir um desconto é entrando no site oficial e pedindo um voucher que dá 10%, né? É, lá você tem a opção de comprar já esse voucher, pode até dividir, ser nominado em cinco vezes, e aí você apresenta esse voucher aqui no restaurante. Então eles dão de 9% a 10% de desconto. Tem várias opções, pode comprar o Alacarte e o Rodízio Tavec. A outra possibilidade, a nossa hospedagem também nos deu um cupom de 15% de desconto, caso a gente quisesse utilizar aqui nos dias de quarta e quinta-feira, que são os dois primeiros dias nossos, mas as promoções não podem ser acumulativas. Então a gente achou melhor utilizar o desconto do aniversariante que daria um valor menor. Esse rodízio completo é caro porque ele inclui filé mignon, variedades grandes de queijos de qualidade e os melhores chocolates para o fundi doce, como os da Lint e Copenhague. Esse aqui é o fundi de queijo tradicional, aqui a gente tem o vinho como forma de cozimento da carne, com filé mignon, os acompanhamentos, molhos, e aqui a gente pediu um do faixa azul, queijo um pouco mais marcante. Muito legal isso por aqui, que vem os nomes, os molhos, não, para a gente não ficar perdido, vem escrito todos os nomes, vem bastante torradinha e você pode pedir à vontade, tanto os acompanhamentos quanto trocar o fundi, o tipo de queijo. Fala, Jaqueline, qual a sua avaliação? É, nossa, eu amei esse faixa azul, o tradicional eu achei ok. Agora eu vou experimentar esse de margarita, marguerita, vamos ver. Mas calma, se mesmo com os descontos você achar muito caro para consumir esse tipo de fundi em Campos do Jordão, ainda nesse vídeo a gente vai mostrar outros rodízios de outros restaurantes que a gente conheceu durante a nossa viagem. Quanto aos destinos turísticos, vamos começar por aqueles mais distantes do centrinho, onde você precisa de um meio de locomoção para chegar até eles. Depois vamos falar também de todos aqueles localizados na região central e por fim vamos dar o roteiro distribuído em cada dia o que a gente fez de tudo que a gente mostrar aqui. E a nossa primeira parada na manhã inicial foi no Parque do Itapevo, um mirante nas proximidades de Campos do Jordão, que a gente tinha lido muito se tratar de um grande pega turista. A gente acabou indo para comprovar para vocês que é uma grande cilada. Mas nós vamos dar uma solução de como contornar isso e arrumar um passeio gratuito e ainda melhor na mesma região. O Parque do Itapevo tem esse campo de lavandas como um dos atrativos e o outro seria uma vista privilegiada de várias cidades da região. Fala galera, estamos aqui agora no Pico do Itapevo, onde teoricamente daria para ver mais de 10 municípios. Acreditem, está ali embaixo. Além de pagar um ingresso de 20 reais por pessoa, mais 20 reais do estacionamento do carro, ainda tem esse risco de você gastar dinheiro, chegar lá em cima e estar tudo encoberto por nuvens. Mas calma, tem uma opção gratuita. Se você continuar seguindo pela mesma estrada que dá acesso a esse mirante do Pico do Itapevo, você vai chegar a uma região ainda mais alta, à beira da estrada, onde você vai ter a mesma vista. Na verdade, até uma vista melhor, porque olha aí, a gente está bem mais alto, inclusive, do que o próprio local pago do mirante do Itapevo. E se chegando lá em cima você estiver apertado, tem esse vaso para você sentar e contemplar a bela vista de várias cidades paulistas, como São José dos Campos, Pindamonhangaba, Tremembé e até mesmo a Aparecida do Norte, no qual bem distante você consegue vislumbrar parte da Torre da Basílica. No caminho para o Pico do Itapevo tem esse mirante aí, de onde você pode observar o belo hotel Home Green ao fundo. Nesse mesmo caminho também se chega a um outro ponto turístico de paisagem e de mirante, que é o Prana Park. Esse é um parque privado, que também tem estacionamento pago e dois tipos diferentes de tickets. Um deles dá acesso a uma cafeteria e alguns balanços mais próximos da entrada. E o outro, com transfer do próprio parque, te leva até essa região mais afastada e mais alta, onde, além do mirante, tem um balanço de bordo infinita e alguns outros locais para você poder descansar, tirar fotos, principalmente ao pôr do sol, além de algumas atividades mais radicais, como tirolesa e essas bicicletas que você pedala em cima da corda até o lado oposto. Os valores também não são baratos. No final de 2023, o estacionamento era R$ 30,00 por veículo, a entrada R$ 40,00 por pessoa e algumas atividades ainda eram pagas. A bike aérea, por exemplo, era R$ 120,00 por pessoa e a tirolesa R$ 100,00 por pessoa adicionais. Mas é um local que, para um final de tarde, ao pôr do sol, pode proporcionar bons momentos e bonitas fotos. Um outro ponto turístico fora do centrinho é a Ducha de Prata, com a vantagem de não precisar se gastar com estacionamento nem com ticket de entrada. A gente está aqui agora na Ducha de Prata, que é uma queda d'água artificial. A entrada é gratuita, desde que você aceite tirar uma foto. Uma coisa bem estranha, a gente achou. E não é obrigado a comprar a foto. É. Aqui tem algumas esculturas, para criança deve ser legal, tem uns bichinhos aqui representados. E mais de natureza, né? Tem umas atividades também, tem arborismo, tem... Arco e flecha. Arco e flecha. As atividades como arborismo e arco e flecha são pagas à parte, mas como o acesso ao parque é gratuito, se você tiver tempo disponível, pode adicionar no seu roteiro. Apesar de que ele em si não tem nada muito especial para ver. Um outro parque de Campos do Jordão, para ter contato com a natureza, bem distante do centro, é o Parque Amantiquir. E a gente está agora em Amantiquir. Assim como várias outras atrações aqui em Campos do Jordão, mesmo pagando o ingresso que não é barato, R$ 80,00 a inteira. R$ 80,00. Ainda paga R$ 20,00 de estacionamento. A maioria das atrações aqui ainda cobra estacionamento, mesmo comprando ticket. Não é fácil a vida do turista aqui. E é um parque. É um parque. Eu achei bem caralho. Eu vou ter um parque. Antes de entrar no parque propriamente dito, o instrutor conta um pouco da história do local. ...pelo sol. E o sol por ela. De tão bonito que ela era. Essa aí gerou ciúmes na lua. A lua reclamou com Deus Tupã. Segundo a lenda, Deus do sol, Deus da lua. E Deus Tupã achou um absurdo. Um sol apaixonado pelo humano. E o que Deus Tupã fez? Simplesmente chegueu a essas enormes montanhas aqui da nossa região e aprisionou a Índia dentro de alguma dessas montanhas. A Índia aprisionada chorava tanto de saudade do sol que acabou criando os cílios e as nascentes. Apesar de ser um parque grande e muito bem cuidado que deve exigir recurso para manutenção, a gente achou R$ 80,00 por pessoa mais ainda valor de estacionamento bem caro para esse tipo de passeio. Apesar de ser muito individual você gostar ou não de um passeio desse mais reflexivo, de caminhada pela natureza, a nossa recomendação é que se tiver outras coisas pode priorizar e deixar o Amantiquir mais para o final da lista. Mas isso vai do gosto de passeio de cada um. O parque Amantiquir tem também uma casa na árvore que é uma propriedade privada dentro do parque. Então não é todos os dias que ela está acessível para visitação. E quando está liberada geralmente tem grandes filas para entrar porque o número de pessoas é limitado. Então se a fila estiver muito grande e você não quiser aguardar está aí. É legal, mas é só isso. Aproveitando, se você não é inscrito no Mostrando o que interessa dá uma força para a gente clica no botão de se inscrever aqui abaixo do vídeo e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Na estrada que dá acesso ao Parque Amantiquir uma boa opção de gastronomia é o Estação Toriba uma hamburgueria que fica dentro de um vagão de trem às margens da estrada. Você pode optar por sentar dentro do próprio vagão ou em uma varanda anexa que tem uma vista muito bonita ali para a região das serras. Apesar de também pouco caros tanto os hambúrgueres quanto as cervejas artesanais locais foram aprovadas. E falando em cervejas diferentes em Campos do Jordão tem a fábrica de uma cerveja muito conhecida no Brasil. E aí galera, estamos aqui na Badem Badem na cervejaria na fábrica da cervejaria aqui de Campos do Jordão aqui tem um barzinho onde você pode escolher as coisas do cardápio é mais barato do que a Badem Badem é mais barato tanto as porções quanto o preço da cerveja. A gente pegou essa daqui adorei. Ela pegou um shopping, né? E aqui tem as pulseirinhas da visitação tem visitação tradicional na Umba que é a que a gente vai fazer as três e a partir das cinco acho que é a visitação harmonizada com embutidos da Cerati é um pouco mais caro acho que é quase o duplo do preço. cento e cinquenta reais e a que a gente vai fazer acho que é oitenta, né? oitenta reais que é só tradicional mesmo sem harmonização. Só bebidas, né? Só bebidas. E quem estiver dirigindo ganha uma pulseirinha amarela que no caso ali do é de a pulseirinha que não faz a degustação mas ganha o kit para poder tomar em casa depois. E a gente já começou os trabalhos, né? Antes de entrar. O tour guiado em si é bem rápido tem uma parte de vídeo explicando a história da cerveja e da Baden-Baden depois uma visitação externa ali do processo de fabricação e algumas orientações sobre os ingredientes da cerveja além de uma experiência olfativa com os aromas. Depois a gente segue em direção ao local de degustação em que em uma régua de bebidas você experimenta cinco tipos diferentes das cervejas da Baden-Baden. Esse aroma bem cíclico ou esse aroma bem frutado ou maravilhado. Essa cerveja, gente, é a nossa viva. O preço da visita guiada com degustação também não é muito barato R$ 80,00 por pessoa e você ganha um copo oficial de souvenir. Ao final do passeio você também passa pela lojinha oficial da Baden-Baden. Mais uma dica não comprem nada lá porque os preços da cerveja são até mais caros do que no supermercado. Um outro ponto turístico distante do centro é o Palácio Boa Vista que é a residência oficial de inverno do governador de São Paulo. O estacionamento ali próximo é gratuito mas a visita necessita de uma reserva com mais antecedência. Quando a gente esteve lá não tinham vagas disponíveis para aquele dia. A gente conseguiu visitar apenas uma capela anexa ali de acesso gratuito e que nos perdoem os arquitetos que entendem mais disso mas a estrutura dela nos pareceu bem feinha. Bom, agora vamos falar das atrações mais na região central da cidade no Capivari um deles é a possibilidade de andar de bondinho ou de maria fumaça pela principal via central de Campos do Jordão. Nosso plano era andar de maria fumaça mas por azar ela estava em manutenção na ocasião da nossa ida e a gente optou por não fazer o passeio de bondinho. Próximo ali da estação ferroviária tem a galeria Vila Capivari um local com várias feirinhas de roupas artesanatos comércios locais e que você acessa por essa passarela com guarda-sóis coloridos e esses cadeados com nomes de casais que você pode comprar e colocar ali. Na sequência por ali você chega ao Parque Capivari um parque onde você tem várias atividades infantis alguns brinquedos até apresentações como nesse dia em que estava tendo uma da Turma da Mônica e também o acesso ao teleférico que sobe até o Morro do Elefante. O teleférico custa R$60 por pessoa e a nossa recomendação se você tiver de carro é não pague ele não é um teleférico tão alto e tão longo assim pra valer a pena e você consegue chegar ao alto do Morro do Elefante tranquilamente de carro pagando apenas R$30 de estacionamento lá em cima. O mirante no Morro do Elefante é gratuito e permite ter uma vista de toda a região central de Campos do Jordão lá de cima também você pode optar por descer no Trenó que é esse brinquedo com capacidade para até duas pessoas que descem aí na encosta do morro. E aí galera estamos aqui no Parque do Elefante acabei de ir aqui no Trenózinho com a minha mãe os pais do Rafa também foram é... isso é legal mas custou R$75 para duas pessoas e se você tiver com mais de 150 quilos não é permitido entrar eles pesam tá? você pesa antes de entrar no Trenó e é isso eu e a Jaqueline não comam por motivo de gorda é ali ao lado do mirante tem o Parque dos Elefantes cujo acesso é gratuito mas que não tem nada demais apenas algumas esculturas e placas ali falando sobre elefantes mamutes então pode economizar seu tempo e ir para a próxima quanto ao centrinho de Campos do Jordão todas as principais atrações turísticas e gastronômicas vão estar localizadas nessa região aí do mapa ao lado do Parque Capivari a gente não esteve em Campos do Jordão na alta temporada que são os meses de junho julho e agosto mas teve um feriado em novembro então o clima não estava muito frio estava um clima ameno e não estava tão movimentado assim durante o dia uma das opções vespertinas aí no centrinho no Capivari é a cervejaria Baden Baden do centro a gente ainda não tinha ido até a fábrica nessa ocasião mas resolveu parar ali para provar um pouquinho além da cerveja da culinária alemã e aí dona Lourdes fugiu do calor de Beiraba mas aqui não está frio também não né já está ótimo está boa a temperatura está passando frio não não ia com milão ia com milão como é que está as comidas ótima moeco as gorduras brigando por causa de lugar gostosa não aquela ali que eu ganhei estava com sabor de canela agora essa aqui nem conseguia mas essa aqui eu não consegui definir isso aqui tribo, coentro e laranja na rua lateral da Baden Baden tem esses guarda-sóis que a noite dão um charme especial que vocês já vão ver logo logo e ali bem no meio dessa ruazinha dos guarda-chuvas tem também uma escada onde você pode subir em direção ao centro comercial e ter uma vista de cima dessas charmosas ruas do centro de Campos do Jordão ali também ao lado você tem acesso por essa mesma escadaria a uma galeria de lojas a qual a própria cervejaria Baden Baden pode ser acessada através dos fundos e como eu acabei de falar à noite esses guarda-sóis iluminados dão todo um charme a esse cartão postal aí da região central a gente já fez um Reels aqui no canal mostrando o que interessa comparando um pouco dos gastos em relação ao turismo em Campos do Jordão e os que a gente tinha tido na visita a Bariloche na Argentina dois meses antes apesar de destinos um pouco diferentes em relação ao tipo de passeio os próprios moradores de Campos do Jordão comentaram bastante no vídeo falando sobre os altos custos que eles têm enfrentado para o dia a dia na cidade não só os turistas mas os próprios residentes têm achado os valores muito caros à noite essa região central bomba o movimento aumenta bastante e fica até difícil de andar exceto para esse doguinho que para ele estava tudo na paz no espaço que ele reservou e ali na região central você vai se deparar com o pastelão do Maluf que tem esse nome graças a uma visita do ex-político Paulo Maluf ao local é famoso pelo seu pastel de 32 centímetros com várias opções de recheios um local que já foi visitado por muitas celebridades que ficam estampadas ali na parede mas que a gente achou super valorizado Jaqueline em minha opinião além de encharcado o recheio não é bem temperado e não é barato não é barato não tem nada nenhum molho de pimenta o carro por esse outro caso uma outra opção clássica mas que agradou mais foi a esquina do Djalma que como o próprio nome diz fica numa esquina da região central é um barzinho onde a gente escolheu para passar o fim de tarde início de noite tomando um vinho um chope optando por pedir um prato de parmegiana e mais tarde para arrematar também um fundi para a gente comparar com o que a gente já tinha experimentado lá no chalézinho no primeiro dia dessa vez a nossa opção foi o fundi na chapa diferente do primeiro dia em que a gente provou o fundi de carne no vinho uma outra opção é o fundi no óleo mas que várias pessoas nos disseram não ser muito bom ser enjoativo então a gente acabou não experimentando a gente pediu a sequência de fundi salgado fundi especial aqui da Esquina do Djalma 301 reais para 5 pessoas no cardápio diz que é para 2 olha o tanto de coisa que sobrou ainda tem a etapa de doce então compensa demais demais claro que o fundi não é igual o chalézinho mas eu achei que foi bom e eu sou chata vocês me conhecem eu espero que cobrem só para 2 pessoas e foi cobrado só o relativo a 2 pessoas mesmo claro que a gente tinha também dividido uma parmegiana em 5 antes de fazer essa sequência de fundi mas mesmo assim a quantidade de comida que veio foi muito grande então dá para bem mais mais do que 2 pessoas se você vier nesse local ainda nessa região central tem uma outra atração turística um bar de gelo na verdade um dos que tem aí nessa região a gente foi até o Iceland já sabendo que seria um pouco pega turista até por conta do valor de 80 reais por pessoa para poder permanecer por apenas 20 minutos no máximo dentro do bar tem um armário com chave para você guardar seus pertences eles fornecem roupas apropriadas para as temperaturas que podem chegar a 15 graus negativos e você tem direito incluso no valor do ticket de entrada a 2 drinks alcoólicos ou não consumidos lá dentro ou se você não consumir dentro do bar de gelo você pode levar eles com você para casa é a mesma discussão relacionada a uma mantequira é um valor alto para o passeio vai muito do gosto de cada um mas é um local pequeno não tem nada de muito extraordinário além do fato de você estar em uma temperatura negativa por 20 minutos da sua vida the winter is coming lourdes a herdeira do trono de gelo um pouco mais distante do centrinho mas na avenida januário miraglia que é a principal via de acesso a ele você tem esse café chamado sanso si que tem uma arquitetura e toda uma beleza externa e interna que chamam a atenção toda vez que você passa a porta dele tem uma sorveteria voltada para a avenida a entrada fica logo ao lado e pode ser que você tenha que aguardar em uma fila a disponibilidade de mesa o interior é muito bonito muito bem decorado é você mesmo que faz o seu pedido no balcão e depois ele é levado até a sua mesa o valor dos itens de alimentos e bebidas ali na cafeteria por ser um local mais glamourizado é bem maior do que o normal também mas vale a visita o lugar é muito bonito tem até música ao vivo no piano e você pode consumir qualquer coisa ali de valor menor caso queira apenas dar uma passada para conhecer atravessando a rua a partir do café sanso si passando pela linha férrea logo do lado oposto você já chega a chocolateria espinace um local que além dos chocolates também tem vários itens locais de bebidas e doces da região mas que por ser uma parada de ônibus turísticos estava muito cheio na ocasião que a gente esteve lá então acabamos não levando nada e se você quer paz, sossego e religiosidade pode visitar o mosteiro de São João das Monjas Beneditinas que fica ali na região da cidade mais próxima ao portal de entrada o estacionamento e o acesso são gratuitos e todos os dias às 15h para 6h tem apresentação de canto gregoriano outros restaurantes que a gente conheceu em Campos do Jordão e que agradaram, mas não encantaram foram o Crocodilo tem várias unidades dele espalhadas por Campos do Jordão nesse aí a gente pediu pratos para duas pessoas na faixa entre 140 e 150 reais que foram bons e um terceiro lugar onde a gente consumiu fundi em Campos do Jordão na nossa última noite foi o restaurante Paris Station no Centrinho mas dentre os três foi o que menos agradou principalmente em relação ao fundi de queijo que não era lá dos melhores e por fim uma noite a gente foi até a Pizzaria Tico que fica fora da região mais badalada e que tinha boas avaliações no Google no Tipo Advisor mas que talvez a gente tenha tido uma experiência em um dia ruim o atendimento estava muito confuso equivocado e a pizza não tinha nada demais agora que a gente já falou um pouquinho de todas as atrações a gente vai colocar para vocês aqui na tela como a gente organizou ela em cada dia de roteiro lembrando que você pode adaptar ele de acordo com o seu gosto mas tem que ficar atento em relação à distância das atrações para não tornar esse seu dia de roteiro inviável devido ao deslocamento salve salve mostrando o que interessa vamos a mais um clássico e aí Jaqueline o que você achou de Campos do Jordão? caro gente a gente está fora de temporada vamos deixar claro isso daqui nós estamos em novembro hoje é que dia? quatro quatro gente eu estou achando muito caro é muito caro essa cidade você sai mais barato que para Argentina? é a gente acabou de chegar de barilógica e a gente fez uns passeios bem mais importantes que isso aqui pela mesma coisa ou até melhor então por mais que o pessoal fale nossa mas vamos incentivar o turismo no Brasil vamos mas vamos ser mais realistas o Brasilzão está quebrado e os preços que o pessoal pratica aqui são bem fora do normal então poderia ser um pouco mais compatível hoje eu fiquei bolada eu fiquei bolada com o tal do Amantikir lá que cobraram 80 reais para ver mato 80 reais mais 20 reais de estacionamento estacionamento aqui é um problema é tudo aqui todo lugar você não acha paga para estacionar e geralmente tem que pagar por ele então quando for vir ou pega um lugar aqui perto dessa vilã perto do centro que a gente fez é que a gente está vindo a pé a gente fica aqui uns 6, 7 minutos a pé aqui do centro então a gente larga o carro no apartamento e vem a pé ou você está embalado porque estacionamento aqui é 30 reais não tem abaixo de 20 reais os mais longe são 20 reais e estamos fora de temporada eu vi alguns vídeos de pessoal falando que fica até estacionamento que fica com a chave 50 reais então é muito caro eu achei muito caro é Europa mas é bom novembro enquanto na nossa cidade em Minas Gerais está 73 graus na sombra aqui está dando para fazer uma discreta fumacinha que vocês não estão vendo mas está fazendo confia confia ninguém viu despedindo de Campos do Jordão saindo pela SP 123 você tem aí esse mirante belvedere ou vista chinesa como a última oportunidade de contemplar a natureza do local Campos do Jordão não é ruim turismo não se discute muito gosto pessoal mas a nossa opinião é que é um local que está um pouco super valorizado principalmente em relação a custos mas como tudo em turismo o melhor é você ir e ter a sua própria opinião quem sabe você tenha aí bons momentos nessa cidade que é sim muito bonita e fica ligado porque a gente já está indo para Guarulhos em direção ao aeroporto para o nosso próximo destino então não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada ativa o sininho de notificação de novos vídeos e até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto